O Estádio Nacional de Brasília, que vai ter sete jogos da Copa do Mundo, recebeu hoje visita de representantes da FIFA, do governo federal e representantes do governo do Distrito Federal. A visita ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é a segunda realizada pela FIFA nas cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo de futebol e a última antes do Mundial, que começa em junho. A federação também se reuniu com os organizadores locais da Copa para falar sobre itens como a infraestrutura do lado de fora da arena. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, disse que o estádio é um dos preferidos dele e que, de qualquer ponto das arquibancadas, é possível assistir ao jogo nas melhores condições. O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha foi reinaugurado em maio de 2013 e foi palco da abertura da Copa das Confederações. De lá para cá, recebeu partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol, shows de música e outros eventos. Nesse período, de acordo com o governo do Distrito Federal, mais de 640 mil pessoas foram à arena, um número que representa praticamente o dobro do público recebido pelo antigo estádio em 36 anos de história. Para a Copa do Mundo, toda a área central da cidade, os acessos ao Estádio Mané Garrincha e locais públicos com eventos relacionados ao Mundial, vão ser monitorados em tempo real por equipamentos e sistemas tecnológicos de segurança. Antes do Mundial, também vão ser inauguradas obras de mobilidade que vão facilitar o deslocamento dos brasilienses. Confirma-se a expectativa de que Brasília organizará uma Copa do Mundo à altura das expectativas do mundo e do Brasil.